E quem tiver algum problema, principalmente questão do som ou dos slides, vocês poderão também me alertar, por favor, senão eu vou ficar aqui perdido, podemos falar assim, no sentido de passar esses slides. Bom, pessoal, como eu falei na semana passada, nós abordamos a evolução dos meios de transporte de modo inicial, então nós fizemos um panorama de modo geral, podemos falar assim, em questão dos meios de transporte, em relação exatamente aos períodos associados desde o processo da evolução industrial até os dias atuais. E hoje nós vamos não somente finalizar essa parte da evolução dos meios de transporte, já nos apoiando dentro da política nacional dessa questão, dessa evolução dos meios de transporte no território nacional. Bom, vamos observar, eu vou voltar naquele slide, que foi exatamente o último slide que nós finalizamos na aula passada, que indicam a relação das rodovias presentes no nosso país. Então, eu finalizei exatamente nessa parte, relatando, retratando exatamente das principais rodovias no caráter do território nacional e o que essas rodovias estão associadas em questão do escoamento dessa produção e o deslocamento da população dentro do território. Então, nós vimos na última aula, só para que nós possamos revisar e a partir daqui a gente continuar, nós temos as rodovias radiais, que são as rodovias que elas iniciam em Brasília, iniciam na capital federal, o ponto central está ali e tem um prefixo começado com zero. Então, eu coloquei ali no texto como um exemplo, a BR-010, Brasília, saindo de Brasília, a Belém do Pará. Nós temos a BR-040 saindo de Brasília em direção ao Rio de Janeiro, entre outras BRs que nós podemos observar. A BR-020, por exemplo, no mapa, que sai de Brasília à Fortaleza. Ou seja, você vai ter exatamente como uma característica inicial a capital federal. Então, são as chamadas BRs, no caso, associada à questão de uma rodovia federal, e iniciando na capital federal, iniciando no centro do país, no caso, a cidade de Brasília. E daí, escoando ou encaminhando, podemos falar assim, deslocando a população para outras partes do país. Então, nós temos as radiais, começando com zero. As longitudinais, longitudinais são rodovias que estão ligando norte a sul do país. Ou seja, você vai ter os extremos associados à questão dos pontos cardeais, que começam com o prefixo 100. No caso, a mais extensa, nós temos a BR-116, que sendo... Se deslocando exatamente de Fortaleza, no Ceará, até Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Então, de ponta a ponta, o território brasileiro ligando exatamente ao norte, do norte ao sul do país, associado exatamente aos pontos cardeais. Nós temos um outro exemplo da BR-101. Ah, professor, a BR-101, eu já observei que eu já viajei exatamente para o Nordeste brasileiro, por exemplo. E eu peguei a BR-101, saindo ali pelo município de Campos, passando pela capital Vitória, no Espírito Santo, e avançando em direção à região Nordeste. Então, você vai ter exatamente uma rodovia federal, que nasce exatamente no sul do país, e indo em direção ao norte. Então, são chamadas de rodovias longitudinais, com o prefixo 100. As rodovias transversais, você vai ter uma outra parte dos pontos cardeais. Só lembrando, pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Você vai ter longitudinal, norte e sul. Transversal, leste e oeste. Ou seja, ligando exatamente a relação do prefixo 200. Então, você vai ter, por exemplo, no mapa, você vai ter a BR-230, que liga a cidade de Cabedelo, na Paraíba, a outra extremidade, na porção oeste, que é o município chamado de Benjamin Constant, que fica no estado do Amazonas. Um outro exemplo, nós temos a BR-277, Paranaguá, no Paraná, a Foz do Iguaçu, também no Paraná. Então, você observa que essas rodovias podem ligar estados diferentes, em regiões diferentes, ou elas podem ter a ligação dentro do próprio estado, como é o caso dessa rodovia que pega, dentro do estado do Paraná, dois municípios de ponta a ponta, no caso do Paranaguá, no Paraná, que está no litoral, onde você vai ter exatamente o porto de Paranaguá, o local de grande escoamento de produção, a Foz do Iguaçu, que é um município que está na porção oeste do estado, em ser do Paraná, onde você vai ter o grande atrativo turístico representado, e é nada mais do que é o município das chamadas três fronteiras, o município-chave do Mercosul, ali bem característico, Brasil, Paraguai e Argentina. Nós temos as rodovias diagonais, então as diagonais ligam exatamente os pontos colaterais. Enquanto as longitudinais, as transversais, você tem a utilização dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, nas diagonais você vai ter os pontos colaterais. Ou seja, você vai ter uma rodovia que vai ligar de nordeste a sudoeste, ou seja, você vai ter outra rodovia que vai ligar do noroeste ao sudeste, e assim por diante. Aquela rodovia, podemos falar assim, que corta o país de modo diagonal, como se estivesse fazendo um X, podemos falar assim, em relação ao território nacional. Então, como, por exemplo, no caso ela começa com o prefixo 300, nós vamos ter, no caso de acordo com o mapa, a BR-364, que liga a cidade de Limeira, no estado de São Paulo, até o município de Rodrigues Alves, no estado do Acre. Vai cortando exatamente o território brasileiro, de modo diagonal, ligando exatamente Limeira, que está a sudeste, em relação ao ponto colateral, e ligando até Rodrigues Alves, que está a noroeste, em relação a um ponto colateral associado ao nosso território. Temos a PR-376, divisa Paraná-Santa Catarina, Porto São José-Paraná. Como eu falei naquele exemplo, você pode ter as rodovias diagonais que ligam estados diferentes, regiões diferentes, ou dentro do mesmo estado, você pode ter essa característica. Então, dentro do mesmo estado, você pode ter essa rodovia de modo diagonal, que também é uma característica marcante em nosso território. E as rodovias de ligação, que são aquelas rodovias, como eu coloquei, apresentam-se em qualquer direção, geralmente ligando rodovias federais, ou pelo menos uma rodovia federal, a cidade, ou pontos importantes, ou aí nas nossas fronteiras internacionais, que tem o prefixo 400. Então, no mapa, por exemplo, você vai ter a BR-407, que liga o município de Arnajer, na Bahia, a um município chamado de Piripiri, no estado do Piauí. Então, você vai ter uma rodovia de ligação, porque no trecho entre esses municípios, ela vai cruzar exatamente, ela vai passar por onde nós temos outras rodovias federais passando por aí. Então, é uma rodovia de importante interação, podemos falar assim, nacional, devido à questão de cortar outras rodovias federais e ligar a uma cidade em relação à questão do território nacional. Então, você vai ter essas quatro, essas cinco importâncias em questão de rodovias presentes no nosso país, em questão do prefixo. Então, você sabe que BR, exatamente a questão de ser uma rodovia federal, se for uma rodovia estadual, por exemplo, você vai utilizar a sigla correspondente ao estado. Então, por exemplo, você vai ter aí no mesmo mapa, no estado de São Paulo, você vai ter a SP 425, que liga o município de Miguelópolis a Presidente Prudente e assim por diante. Então, você vai ter exatamente uma rodovia de destaque estadual, que está marcando a tendência, a característica do estado, aí no caso do estado de São Paulo. Agora, uma rodovia que corta outros estados em si, você vai ter a característica da PR, que é uma rodovia federal, que vai cortar outros estados em questão de escoamento da produção ou, literalmente, em questão de circulação da população. Bom, pessoal, continuando já, no caso já vai ser o nosso assunto de continuação, na aula de hoje, nós temos uma tabela que fala em questão do sistema de transporte. Você vai observar aí os meios de transporte que são característicos no nosso território, então rodovia, ferrovia, hidrovia, aerovia, e a sua relação na quantidade de cargas, no caso por quilômetros em toneladas, e o custo de transporte, em relação, em questão do escoamento da produção. Então, você vai observar aí, em questão de quantidade de cargas, por quilômetro em toneladas, você vai ter exatamente a relação da hidrovia como sendo um destaque marcante em questão da quantidade de cargas. Em segundo, as ferrovias, e, em terceiro, a rodovia. A rodovia, você vai ter exatamente o projeto de característica mais limitada. Por quê? Porque, literalmente, você vai ter um benefício maior em questão de grandes distâncias e uma grande quantidade de cargas para os meios de transporte, onde você vai ter uma relação custo-benefício melhor. Isso nós vamos observar, como nós vimos na última aula, que o quê? Em relação, por exemplo, se a gente pegar a rodovia e a ferrovia, você vai observar que a rodovia, em um país com grandes extensões territoriais como o nosso, a rodovia não é tão viável assim. Porque, para você implantar a rodovia, é barata. Agora, para manter, é caro. Ao contrário da ferrovia, para você implantar a ferrovia, é algo caro. Mas, para manter, é barato. Então, em países com grandes extensões territoriais, a relação custo-benefício melhor seria em relação às ferrovias, em questão de manutenção, principalmente. O que você pode observar, nesse segundo trecho, podemos falar assim, da tabela, em que ele fala custo de transporte, preço relativo, você vai observar que o meio de transporte mais caro que nós temos é a chamada aerovia, é o transporte aéreo. Em segundo lugar, quem seria? Rodoviário. Então, logo, você pode observar aqui a visão de um país em que marca exatamente o setor rodoviário como sendo algo primordial, para a relação custo-benefício não é tão interessante aí. Dependendo claramente do país e principalmente se for um país com grandes extensões territoriais como o nosso. Coloquei algumas características aí, pessoal. A relação do setor rodoviário. Opção para pequenas distâncias. Nessa relação, até você pode ter um incentivo presente. Agora, para grandes distâncias, o setor rodoviário, a relação custo-benefício não é tão interessante assim. versátil para entrega, porta a porta e relevo íngreme. Ou seja, você vai ter exatamente um transporte mais flexível no sentido de exatamente entregar como ele está associando porta a porta ou em relação a municípios que estão próximos em relação à distância. Então, isso para o setor rodoviário é até interessante. Agora, quanto ao setor ferroviário e hidroviário, você vai ter uma opção para longas distâncias, característica principal, grande capacidade ou grande quantidade de cargas e baixo custo. Então, como uma sete simples que nós teremos para a prova. Caiu na prova, opa, a relação rodoviário e ferroviário, você fica na dúvida, qual seria uma opção importante para o nosso país? É só você associar. O setor ferroviário tem uma relação custo-benefício menor. Ou seja, o setor ferroviário para implantar, ele é caro. Para manter, é barato. Já o setor rodoviário, o que você vai ter para implantar, ele é barato. Para manter, é caro. por isso que você começa a ter uma ligação em relação a esse processo. É por isso que o governo federal, por exemplo, ele entrega parte do setor rodoviário ou parte das rodovias como concessão para o setor privado atuar. Então, isso, você vai ter essa relação devida, essa relação custo-benefício não ser tão barato, podemos falar assim, entre aspas, em comparação ao setor ferroviário e hidroviário. Ok? Bom, em questão dos transportes associados ao meio urbano, prioridade ao transporte por carros em detrimento ao transporte coletivo. O certo seria exatamente um país, principalmente, que preza o crescimento econômico, é você ter a utilização associada aos transportes coletivos. mais um transporte coletivo que seja exatamente eficaz para o passageiro em si. O que mais ocorre é o quê? Essa falta de investimentos no transporte coletivo. Isso faz com que as pessoas que tenham carros, elas possam sair para trabalhar em seus carros, ao chamado transporte individual, ou a característica em si. Bom, isso, cada um pensando exatamente a trabalhar com o seu próprio carro, você vai ter algumas consequências chaves, algo que o transporte coletivo poderia diminuir essas consequências, como, por exemplo, o problema dos conchecionamentos, emissões de gases poluentes, como gases estufa, geram perdas de tempo, estresse nas pessoas. Então, é por isso que, normalmente, isso passa a ser uma campanha de incentivo para a população largar os carros em suas casas e tentar utilizar o transporte coletivo. Só que é aquela questão, um transporte coletivo que possa ser um transporte de qualidade, não um transporte coletivo que precisa de investimento, por exemplo. O transporte coletivo, ele realmente necessita de investimento, mas se você incentivar a população a largar o próprio carro para utilizar esses transportes coletivos, esses transportes coletivos têm que ter qualidade. Se não tiver qualidade, não adianta nada. Então, o que podemos ter, por exemplo, incentivo aos transportes individuais, por exemplo, a questão do carro, a questão da bicicleta em alguns países, por que há um incentivo? Porque o transporte coletivo literalmente não está sendo mais eficaz, não está tendo investimento. O correto seria o país parar para pensar exatamente uma melhor forma, um melhor investimento para o transporte coletivo e fazer com que, como consequência, esse transporte por carro possa ser algo menor, diminuir com o passar do tempo. aí o que acontece em algumas cidades, principalmente europeias, você tem a tentativa de reduzir o número de carros nas proximidades dos grandes centros urbanos, fazer com que a população possa se deslocar para esses grandes centros urbanos através do transporte coletivo, através de bicicletas, por exemplo. aí você vai ter a adoção, por exemplo, dos chamados pedágios. Os pedágios em algumas cidades europeias, eles já fizeram alguns projetos de instalação de pedágios nas proximidades dos grandes centros urbanos, mas para quê? Para tentar limitar o acesso de pessoas a esses centros urbanos, para tentar diminuir a emissão desses gatos poluentes, a questão dessas perdas de tempo e entre outros aspectos. Isso está associado exatamente ao quê? A tentativa de mudança de planejamento e principalmente de consciência da população diante do fato. Então, isso para os países na Europa está sendo algo já presente. Temos também o transporte por dutos, transporte de líquidos e gases, oleodutos, gaseodutos, no caso aqui, de acordo com o nosso mapa, nós temos a presença do nosso gasoduto, presente exatamente saindo de canoas no Rio Grande do Sul, passando pelo Estado de São Paulo e migrando em direção a Rio Grande na Bolívia, transporte caio natural, algo que é importantíssimo, principalmente em uma nação onde você vai ter a tentativa de um desenvolvimento energético, coisa que está ainda sendo encaminhada. O que é esse transporte duto viário ou tubular? Algumas características. Primeiro, o transporte mais seguro e eficiente, no que se refere ao transporte de petróleo bruto e gás natural, desde os campos de produção até as refinarias e fábricas de transformação. É também o mais indicado para fazer chegar aos derivados do petróleo e gás natural até os consumidores. Algumas vantagens que nós temos desse meio de transporte. Longa vida útil, pouca manutenção, baixa mão de obra, um transporte rápido, funciona pronta a pronta para líquidos ou gases, gás natural, químicos e outros. Desvantagens. Não se adapta a muitos tipos de produtos, investimento inicial elevado. Então, você vai ter algumas características que fazem com que esse meio de transporte seja um meio de transporte mais limitado a derivados associados principalmente ao petróleo e gás natural. Normalmente, você vai ter como característica, no caso desse meio de transporte, o sistema associado aos dutos está presente principalmente em áreas onde você vai ter a estação do petróleo. A retirada do petróleo, por exemplo, em alto mar. Você vai ter a retirada desse petróleo e esse petróleo terá que ser deslocado a uma refinaria ou algum ponto associado ao continente. então, o transporte por dutos nada servem, nada mais do que servem para facilitar esse escoamento desse meio de produção, podemos falar assim. Só que, o que acontece? Por onde esse duto passa, a empresa tente a pagar uma compensação por estar utilizando daquele terreno. Não só por estar extraindo, por exemplo, o petróleo em alto mar, mas por onde passa esse duto, você vai ter também a empresa tendo que pagar uma quantia para aquele município, para aquele local, por aquele duto estar passando por ali. Isso faz parte de uma compensação, podemos falar assim, denominada de royalties. Quem já ouviu falar de royalties, royalties, nada mais do que uma compensação que a empresa paga por estar utilizando daquele terreno, por estar extraindo, por exemplo, aquele recurso natural, e por onde está passando, no caso, o duto, que é a forma de transporte desse meio natural, podemos falar assim. Então, porque normalmente a gente associa a isso? Porque normalmente a gente pensa que royalties está associado somente à questão do petróleo. não, todo recurso natural que você tenha a extração do território nacional, a empresa tem que pagar um royalties por estar extraindo desse local. Então, no caso, como citei, o petróleo, que é o mais comum, que é a característica do nosso dia a dia em si. A gente só fala em questão de extração de petróleo. normalmente a gente já liga royalties do petróleo à questão atual, mas todo recurso que você extraia do subsolo, você pagará um royalties através disso. Seja exatamente a questão da mineração, por exemplo, seja a questão, por exemplo, como muitos associam, caramba, professor, eu vejo alguns vizinhos deixarem algumas empresas de telefonia móvel e instalarem essas antenas nos quintais. Essas empresas têm que pagar um royalties, podemos falar assim, uma espécie de compensação por estar utilizando aquele terreno. Então, é uma característica de utilização associada exatamente ao meio natural ali presente. transporte aéreo, pessoal, de modo geral. Transporte, pessoas e mercadorias sofisticadas com rapidez, apresenta elevado custo em comparação aos outros modais ou a outros meios de transporte. É um meio de transporte muito limitado, principalmente escoamento de produção. Então, por isso que é mais viável você ter o que? O meio de transporte ferroviário e hidroviário em questão de escoamento de grandes quantidades de produtos. É uma grande produção aí. Riscos de acidentes e poluição sonora para os moradores dos arredores dos aeroportos. Então, isso tudo são exatamente benefícios e malefícios desse meio de transporte. O que a gente vai observar, pessoal, nesse mapa é a relação do importamento, podemos falar assim, do tempo. o tempo importando e o espaço em si geográfico ganhando em questão dessa redução de tempo. Isso marcado exatamente por quê? Devido à expansão da tecnologia. A tecnologia cada vez mais sendo aprimorada, principalmente na época da Revolução Industrial, como eu citei anteriormente, vai facilitar exatamente a questão dessa diminuição do tempo dentro do espaço geográfico. Então, podemos observar no mapa uma questão de trajetória entre Londres no Reino Unido e Nova Iorque nos Estados Unidos, a relação exatamente em questão da tecnologia com o passar do tempo à redução dos dias. Se em 1900, no período de 1900, você atravessava o oceano em um período de sete dias, em 1990, 90 anos após, você vai ter o avanço da tecnologia e a redução do tempo. Então, se antes fosse fazer em sete dias, apenas em três horas você consegue o deslocamento a partir do oceano Atlântico. Então, você vai observar a relação exatamente do avanço tecnológico, não só entre os meios de transporte, mas dentro dos meios de transporte você observa também o avanço tecnológico. Então, eu citei entre o meio marítimo e o meio aéreo, uma relação direta, mas dentro do meio marítimo ou somente dentro do meio aéreo, você vai observar uma evolução tecnológica presente com o passar do tempo. Então, a redução do tempo está sendo marcante e principalmente associada nessa questão dentro do espaço geográfico. Ok? Pessoal, eu vou deixar esses exercícios no final para a gente relacionar a continuação dos meios de transporte, no caso, dentro do país. Então, a gente vai observar e continuar, podemos falar assim, os meios de transporte dentro do Brasil e vamos fazer algumas considerações ainda em relação aos meios de transporte dentro do nosso país. Então, só para que nós possamos fazer uma interpretação e continuar dentro dessa escala, podemos falar assim. Vimos um panorama geral somente em questão específica dentro do nosso país. como está citado aí, situado aí, até a década de 50, a economia brasileira se fundava a exportação de produtos primários e, com isso, o sistema de transporte limitou-se aos transportes fluvial e ferroviário. Ou seja, até a década de 50, você tinha exatamente uma característica do meio de transporte somente pautada em cima, limitada em si, ao setor fluvial e ferroviário, somente esses meios de transporte. A partir, como eu falei, do avanço da tecnologia ou a partir da questão industrial, é que você vai ter exatamente um novo pensamento de outros meios de transporte. No caso do nosso país, isso se dá a partir do processo industrial na segunda metade do século XX, onde você vai ter o setor rodoviário sendo bastante destacado. Então, você vai ter o setor rodoviário sendo com bastante destaque, isso faz gerar um prejuízo para as ferrovias, principalmente a questão da produção industrial que estava começando a nascer nesse momento. No caso, mais especificada, a questão da indústria pesada, extração mineral. Então, no Brasil, é só você associar. Até a década de 50, você vai ter exatamente os meios de transporte limitados ao setor fluvial e ferroviário. A partir de 50, setor rodoviário com bastante destaque e gerando prejuízo para outros meios de transporte devido à questão da, não só da indústria que estava começando a nascer aí, mas principalmente no escoamento dessa produção que já começamos a ter a partir desse momento. Como setor rodoviário é considerado mais caro depois do setor aéreo, isso faz com que o país pense exatamente no meio de transporte que é o setor rodoviário, um pensamento totalmente sem planejamento. É claro que nesse momento tem-se um pensamento nesse setor rodoviário devido à questão do setor automotivo, automobilístico, que vem exatamente associado às empresas, às indústrias que estão sendo conectadas no nosso país e vindo de fora. Então, se está vindo tecnologia de fora para esse setor, então logo eu tenho que desenvolver uma infraestrutura necessária para esse setor rodoviário, coisa que, por exemplo, é mais caro, é mais caro, mas que nesse momento era necessário devido a essa tecnologia vinda de fora. Bom, a questão dessa associação, dessa origem, do pensamento do setor rodoviário começa a partir das chamadas políticas desenvolvimentistas, em especial Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, principalmente Juscelino. Juscelino exatamente caracterizou o setor rodoviário como sendo algo vital para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país, que já estava começando a ter um desenvolvimento apoiado exatamente nessa indústria, cada vez mais com incentivo da tecnologia, mesmo sendo tecnologia de fora, mas era necessário que pudéssemos ter uma infraestrutura que pudesse respaldar essa relação dessa tecnologia que estava vindo de fora. Então, nessa época, Getúlio e Juscelino, o símbolo da modernidade, do avanço em termos de transporte, era o automóvel, e isso apresentando uma atenção especial para isso, ou seja, através das construções associadas às estradas e ao projeto de integração entre os pontos do território. Bom, o setor rodoviário em questão de um pensamento dentro do Brasil, nós vimos a questão do setor rodoviário de modo geral, mas agora especificamente dentro do nosso país, as primeiras rodovias datam do século XIX, a ampliação da malha rodoviária ocorreu no governo Vargas, com a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNR, em 1937, ou seja, Vargas já começa exatamente a pensar no meio de escoamento da produção, uma produção que estava começando a ser incentivada nessa época em si. Então, nós temos um pensamento já claro nesse sentido, que tudo está em torno ou está sendo gerado a partir do setor rodoviário. Em 1973, já o governo militar passa a vigorar o Plano Nacional de Viação, que motivou e definiu o Sistema Rodoviário Federal. O Sistema Rodoviário começa a ganhar cada vez mais funcionalidade a partir do período militar, no sentido de que as rodovias serviriam exatamente como um amplo processo de integração nacional. Se nós temos parte do nosso território onde nós ainda não temos uma presença marcante de população, então é necessário que você possa levar indústrias, em si, a produção para esses locais, mas possamos ter o escoamento da produção ou a chegada de rodovias nesses locais. Para quê? Para que você possa ter uma integração desses locais que estão mais distantes ou locais onde quase não há população em comparação ao restante do território. Então, as rodovias são um marco desse Plano nacional aí no período militar com um simples processo de integração de locais mais distantes do território em relação ao restante do território no sentido do quê? Para que você possa ter uma melhoria econômica dessas regiões. Bom, as dificuldades econômicas do país a partir do final da década de 70 causaram uma progressiva degradação da rede rodoviária. A construção de novas estradas foi praticamente paralisada ou se manteve apenas setorialmente em ritmo muito lento e a manutenção deixou de obedecer a requisitos elementares. Tudo bem, houve a necessidade de construção de rodovias, houve a necessidade de ampliação em comparação ao nosso território, ok, mas há uma necessidade de investimentos cada vez maior em relação a essa construção, a essas construções de rodovias, coisa que, por exemplo, como eu falei, se para implantar uma rodovia é barata, a manutenção é cara, então, há necessidade de ter investimentos para essa manutenção, coisa que, infelizmente, na atualidade, isso não ocorre, aí o que acaba acontecendo, o governo federal não tem dinheiro para investir nessas rodovias, acaba entregando parte dessas rodovias para outros setores atuarem, como uma forma de concessão para o setor privado, melhoria das rodovias, entregou para o setor privado, o setor privado ele vai querer essa volta de investimentos através exatamente do que? Dos pedágios, então, é uma relação direta aí, tá? Num país de dimensões continentais e de relevo planáutico, é como o nosso país, não se justifica utilizar prioritariamente transporte rodoviário, aliás, é uma das razões de elevado custo de vida do país, como nós já falamos anteriormente, né? na atualidade, a malha rodoviária brasileira está sucateada em péssimo estado de conservação em muitas rodovias com sua capacidade de escoamento de veículos saturados. Em função desta situação, o governo federal está privatizando a malha rodoviária em sistema de possessão, como eu falei, por prazo determinado, as concessionárias restauram, executam melhorias e cobram pedágio, literalmente, exatamente, devido a essa melhoria. Então, se a rodovia foi entregue exatamente para o setor privado, para a melhoria, nada mais do que a empresa, ela vai tentar reaver esses investimentos, através do que? O pedágio. Então, você vai ter essa relação direta. Pessoal, somente alguns pontos do transporte ferroviário, só para dar tempo para a gente ver algumas características dentro do nosso país. Primeiras iniciativas nacionais relativas à construção de ferrovias, isso no século XIX, o governo imperial já tratando exatamente da questão da expansão do setor ferroviário no nosso país, a necessidade de interligação das diversas regiões do país. Isso já começa no período imperial, passando, principalmente, ainda no século XIX, com um grande empreendedor brasileiro, que é o chamado Irineu Evangelista de Souza, mais denominado de Barão de Mauá. Barão de Mauá, ele tem um papel fundamental nesse período no sentido de quê? A tentativa de incentivar a ampliação do meio de transporte no país, mais especificamente da linha ferra. Então, a linha ferra, ela começa a ser incentivada por esse grande empreendedor, por esse grande empresário, podemos falar assim, entre aspas, no sentido de investir na construção, na exploração dessa linha ferra. Desde esse período até os dias atuais, o estado de São Paulo passa a ser exatamente o estado em que incentiva as estradas de ferro, principalmente que estão nas exportações agrícolas. A gente pode observar na história do estado de São Paulo, principalmente, o cultivo de café, como sendo algo vital, no período exatamente lá no século XIX, até os dias atuais, em alguns momentos, em algumas produções agrícolas, no sentido de escoamento dessa produção através de alguns portos. Dentre as ferrovias citadas, salienta-se a implantação da Paranaguá Curitiba, que se constituiu um marco de excelência na engenharia ferroviária brasileira, considerando a época com muitos técnicos europeus como irrealizável. A sua construção durou menos de cinco anos, apesar das dificuldades enfrentadas nos seus 110 quilômetros de extensão. As ferrovias, como nós chegamos a citar, não tiveram exatamente um olhar tão clínico, tão técnico em questão do nosso país, como se é todo um país com grandes extensões territoriais, você tem esse meio de transporte. Mas, atualmente, há uma tentativa de ter esse meio de transporte no sentido turístico, ou seja, de levar exatamente os turistas a terem a conexão com a história em trechos do nosso território, como, por exemplo, esse trecho aí que pega a associada da cidade de Curitiba. A malha ferroviária do Brasil tem pequena participação no transporte nacional, investimentos do governo poderiam aumentar sua importância no cenário brasileiro, a fim de diminuir a dependência em relação ao transporte rodoviário. Teríamos que ter uma tentativa de ter uma aplicação dos meios do meio ferroviário em comparação ao meio rodoviário. Como um país com grandes extensões territoriais, você teria exatamente uma situação, uma relação de custo-benefício, principalmente para o agricultor, para o empreendedor, no escoamento da produção, muito melhor e muito facilitada em comparação ao setor rodoviário. em vários países latino-americanos e africanos, as ferrovias são deficitárias por terem sido implantadas de modo isolado com várias bitolas. Bitolas seriam exatamente a largura entre trilhos que a gente vai tratar no próximo slide. Construídas para levantar determinado produto do interior para o litoral, não apresentam cargas de retorno, o que encarece os fretes. Normalmente, você vai ter, por exemplo, o setor rodoviário, os caminhoneiros, você vai ter o escoamento da produção a todo instante, algo flexível. Então, você vai ter o caminhoneiro que tem que entregar uma carga em determinado local. Conseguiu entregar, ele já vai ter um outro serviço para levar, por exemplo, aquela carga para um outro local. Já no setor ferroviário, isso não é tão comum. Então, no setor ferroviário, você vai ter exatamente essa carga sendo levada para um determinado ponto do território e somente, você não vai ter essas chamadas cargas de retorno, que normalmente isso é bem característico no setor rodoviário. No Brasil, desde o início, o transporte ferroviário foi implantado de maneira equivocada. A primeira ferrovia, por exemplo, foi implantada em 1854, século XIX, para a finalidade de transportar o imperador e sua comitiva para Petrópolis. Ligou exatamente a região do porto de Mauá em direção às cidades Petrópolis. Devido ao sucateamento de todo o sistema ferroviário e a falta de recursos, o governo federal privatizou toda a malha da rede ferroviária federal do sistema de concessão temporária. Como eu falei, no sentido de melhoria como nós temos na atuação do setor rodoviário. Você entrega exatamente trechos do setor daquele meio de transporte para que o setor privado possa melhorar em um período de concessão. acabou o período de concessão, o governo pode continuar essa concessão ou retomar o controle para suas próprias mãos. É o que acontece, por exemplo, na questão da supervia. Por exemplo, a supervia, o setor de ferroviário presente, os trens urbanos da nossa cidade, da cidade do Rio de Janeiro em si, do Estado, associada à região metropolitana, melhor, em termos certos, você vai ter exatamente anteriormente o Estado não conseguindo exatamente em questão de investimentos para esse setor o que ele acaba fazendo por modo de concessão para a empresa supervia, que é uma empresa espanhola, a melhoria do setor durante esse período de tempo. Sabe o Estado a todo instante, se por acaso observar que o setor privado não está melhorando ou está dando problemas, o governo pode retomar essa concessão para as próprias mãos, podemos falar assim. Então, isso é uma característica exatamente da forma de concessão associada aos meios de transporte. com a privatização pretende-se reformular totalmente o transporte ferroviário com a recuperação das ferrovias e equipamentos, modernização e conclusão de alguns ramais importantes. Então, nós temos alguns ramais que há uma tendência de melhoria, principalmente em questão dessa forma de privatização. no caso, como nós temos como, por exemplo, do ramal que ligará a cidade Guaíra, no Paraná, passando por outras cidades paranaenses e chegando até uma ligação futura com o estado do Mato Grosso. Então, o que vai facilitar como está associando ao mato? Você vai ter o estado do Mato Grosso com cidades como Maracajú, Dourados e essa ferrovia com o passar do tempo, mais para o futuro, vai ligar exatamente ao porto de Paranaguá, no sentido do que? Propriamente do escoamento da produção agrícola vinda do centro-oeste em direção ao litoral paranaense. Então, essa é uma tendência exatamente da expansão cada vez mais associada à privatização, à forma de concessão para o escoamento da produção agrícola idealizada em alguns estados presentes no nosso país. Pessoal, vou deixar esses próximos slides para as próximas aulas e aí a gente vai avançando com o passar do tempo. Hoje, nós vimos bastante a questão da interpretação geral dos meios de transporte. Vimos, caímos dentro já da questão do Brasil e aí na próxima aula a gente já encerra essa parte dos meios de transporte e aí a gente vai avançando por outros conteúdos. Pessoal, algumas questões, dúvidas lá que vocês possam ter? Ninguém, pessoal? Dúvidas? Não? Traumas? Nada? 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 Então, pessoal, vou deixar esse vídeo, o caso, esses slides para que vocês possam acompanhar e aí qualquer dúvida, qualquer questão que vocês possam ter, vocês podem me tirar nas próximas aulas que aí a gente vai finalizando esse trecho dos meios de transporte. Ok? Então, pessoal, fiquem com Deus qualquer questão, qualquer dúvida que vocês possam ter, vocês nas próximas aulas, vocês possam me tirar. Ok? Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.